A gente devia parar todo dia e ver o pôr do sol E a gente saía correndo de alegria Só de ter dez minutos mais com quem a gente anda E fosse mais bike que carro, mais abraço que esbarro Mais horas de colchão Cada tartaruga chegasse no mar E cada bicho encontrasse um lar E toda mãe pudesse ser muito mãe E dizer mais sim do que não E que não faltasse o pão E fosse lindo de ver e de ter E fosse um medo pequeno Tivesse um amor Serão Ser feliz Até o último fio de cabelo E se for o caso de ser indeciso Abre um riso E de dor Já chega do mundo Que fosse mais bike que carro, mais abraço que esbarro, mais horas de colchão, mais Cada tartaruga chegasse no mar Cada tartaruga chegasse no mar E se for o último fio de cabelo E se for o caso de ser indeciso Abre um riso Que de dor Já chega do mundo Que de dor Já chega do mundo Que de dor Já chega do mundo Amor Então Que de dor Obrigado.